E salve salve né, todos aí do meu canal aí, Nirvana Tag, e aí minha galerinha, tudo beleza aí com vocês? Ontem eu gravei um vídeo né minha galera, só que eu fiz só o vídeo sem áudio, porque às vezes minha galera, o celular tá dando umas bugadas né, e aí o áudio tava ficando muito ruim Então eu peço até desculpa a vocês, quando o vídeo não tiver áudio minha galera, só tiver escritas né, é mais por causa da parada do celular, entendeu minha galera? Aí o único celular que eu tô gravando é esse Xiaomi, e às vezes ele dá uma bugada aí de áudio, e por esse motivo eu não gravei com áudio, beleza? Mas aí é bom que eu deixo bem explicadinho né, eu falo de uma forma bem explicada aí pra vocês entenderem né, botei o rolezinho aí nos eventos Coloquei aí ok, dei uma explicação na escrita, mas aí ficou legal, eu vi que teve bastante pessoas que viam, gostou e tal né, e é isso aí Muito obrigado aí a todos que deixou o joinha né, e viu E se você aí não viu, vai lá ver que é um vídeo bem interessante aí, onde eu dei uns rolés pelos eventos que tá rolando aí dentro do Avaquim O vídeo de hoje minha galera, eu botei aqui esse dinossauro pra fazer né, já tem um tempão, que ele tava na máquina E é uma fantasia aí de dinossauro né, eu não sei se serve pros meninos ou pras meninas né, porque tava grátis aí pra fazer na máquina E aí eu vou tá usando essa fantasia aqui, vou dar um rolezinho né, lá no Unipark, que é um lugar que todo mundo fica lá concentrado E vou ver aí como é que fica aí nessa fantasia que eu nunca usei, beleza minha galera, espero que vocês gostem E aí eu vou aqui, botei pra fazer como vocês podem ver aqui na máquina né, já tá pronto E aí a gente vai dar esse rolezinho né minha galera, com esse dinossauro, vamos aqui estilo Vamos ver se serve pros meninos e pras meninas, beleza minha galera Conjunto de roupa, tô até com o vídeo aí da segunda parte É, ele tem essa aqui ó, eu tô achando que é pras meninas minha galera, esse dinossauro Tô achando que ele não é pros meninos não ó, como vocês podem ver ele não tá aqui Vamos ver aqui ó, fantasia ó, ele não tá aqui ó Eu tô achando que é só pro avatar das meninas, aí se for das meninas, cancelar Vamos cancelar aqui essa parada, vamos aqui trocar pro avatar da minha modelo né Que muita gente já conhece ela Vamos ver aqui, deixa eu tirar só essa asa aqui dela Lembrando que essa asa aí eu ganhei né, na máquina, pra quem não viu né Pra quem é novo aí no meu canal, essa aqui é minha modelo Aí vamos ver aqui se tá aqui em fantasias né Conjunto fantasia, vou aqui a minha galera Então realmente, ele é só pras meninas né minha galera ó Muita gente tava me perguntando aí se tem como fazer ele na máquina pros homens Não sei né, porque eu só vi na parte das meninas Então como é pras meninas, eu tô com fantasia né Ele mesmo ó, ele fica assim, bem gigante né minha galera Vamos ver aqui no perfil Ó no perfil como ele fica Bem, eu nunca usei essa fantasia, vai ser minha primeira vez E a gente vamos lá no Unipark Eu quero ir lá pra gente ver como é que é Beleza? Assim que eu carregar Eu volto aí com vocês Carreguei aqui minha galera no Unipark ó Pelo jeito aqui tá meio vazio né Porque tá tendo essas paradas de evento Quase aqui não fica mais lotado Deus sim tem 5 pessoas Eu só vou tá dando um rolezinho nele aqui andando Olha que gracinha minha galera Ele é muito engraçadinho Só achei ele gigante né No esse perfil ó Mas muito da hora Olha minha galera Que gracinha E é bom que essa fantasia aqui minha galera Tem todas as cores né Acho que tem amarelo, tem rosa Tem a parada toda Vamos só dar um rolezinho Olha que gracinha Gostei né Dá pra você dar uns rolezinhos Pra se distrair aqui com ele Vamos aqui né Acho que a menina deve tá gravando Vamos atrapalhar Muito fofinho minha galera Gostei Gostei demais aqui ó Que gracinha Caramba Bem diferente Eu nunca tinha usado essa parada não Tem aqui umas pessoas de preto Bem legal Vamos ver aqui Fica bem gigante ó Nossa senhora Muito maneirinho Gostei Achei muito fofinho Não sei se vocês gostaram Mas eu achei da hora Essa fantasia Né Tem todas as cores Como eu falei pra vocês Eu não sei onde é que ele fica aqui Não sei se é na parte de conjunto Olha Lançou uns novos cabelos Aqui né minha galera Nem tinha visto Tempo aqui que eu não vi nas lojas Olha Nossa Deixa eu ver esse cabelo aqui Olha Já vou botar pra fazer aqui Pra minha Modelo né minha galera Já vou botar isso aqui pra fazer Daqui a pouco eu boto Porque vai vir anúncio Mas gostei desses estilos de cabelo Né Vamos aproveitar aqui pra dar uma avaliada aqui Esse aqui eu gostei também Né Eu não sei se Existiria mulher assim Que usasse esse cabelo Assim no meio da rua Né minha galera De Maria Chiquinha De Maria Chiquinha Esse aqui eu gostei também Nossa Bem legal né O Havaquinho tá inovando E é bom Muito bom Porque ele tá botando Minha galera Sempre uma coisa pra se fazer na máquina Isso eu achei bem interessante Né Olha esse Lindo E lançou uma nova asa aqui Meu Deus do céu Sem comentário aqui Dessas asas A gente aqui tá na parte Das meninas Olha Lançou aquelas Parada ali Gostei 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 Vamos ver aqui dos homens Tem um cabelo pra fazer das meninas Né Olha Lançou esse aqui novo Tem um branquinho E tem esse aqui Agora o preto Que legal né Cabeça de coelho rebelde Muito legal Não sei se tem a roupa Na parte de baixo Também lançou ali as asas Pros homens Lançou algumas camisas Um puff Que Coo Que Ah não é puff não Minha galera Achei que era puff Negocinho de cabelo Meu Deus Botou uma brusa ali Pra fazer Ai Também colocou o cabelo Minha galera Deixa eu ver como é que fica Nossa Ficou bem diferente Só que eu vou fazer das meninas Cabelo dele Eu quero comprar Lançou aquele azul ali Ó Bem maneiro Né minha galera Não sei se vocês gostou Eu achei bem interessante Essa parte aqui de baixo Eu já tinha visto Beleza minha galera Aqui os dinossauros Que eu falei pra vocês Ó Tá vendo Dois homens Lançou o amarelinho E o azul Só que não lançou nenhum grátis Agora das meninas Já lançou Acho que eu chego Vou mostrar pra vocês Aqui ó Tem um branco aqui Que pode se fazer Pra fazer pras meninas Aqui ó Aqui a minha galera Lançou o azul O amarelo O azul Esse verdinho Que eu botei pra fazer O rosa E o lilás Tá vendo É bem interessante Eu gostei Achei bem diferenciado Né Essa parada Essa parada aqui Meu Deus Meu Deus Que gracinha Né Olha lá Vamos testar Essa aqui Olha Que gracinha Meu Deus Adorei Que gracinha Né Minha galera Vamos ver Aqui Se ele Faz Essa aqui Ele faz As poses Também De boa Né Minha galera Ó Caramba Faz as poses Essa aqui Fez mais ou menos Tem um menino Aqui que tá rindo Né Minha galera Tá rindo de mim Ó Que maneiro Deixa eu ver Aqui o que Que ele tá falando Faz a dancinha De novo Ah Ele mandou Fazer a dancinha De novo Será que é Essa aqui Ele gostou Da dancinha Minha galera Ele gostou Da dancinha Ele gostou Da dancinha O dele Minha galera A rosinha Que gracinha Que fofinho Né Minha galera Vai lá Totoque Né Que legal Ele tá aparecendo Aí no meu canal Né Que legal Vamos dar uma curtida Aqui no perfil Zinho dele Né Minha galera Menino Foi bem legal Né Com a gente Ó O dele é bacana Rosa Né Falou que é Interagir Comigo Vamos ver Aqui o que Que ele tem Interagir Vamos aceitar Aqui a interação Olha Minha galera Caraca Meu Deus Do céu A interação Que é muito Da hora Minha galera Caraca 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 Muito Da hora Olha Só isso Minha galera Eu nunca Tinha visto Isso Na minha vida Caraca Vou ter que tirar Uma foto Cara Tem que tirar Uma foto Isso Assim Assim Ficou legal Caraca Muito Da hora Deixa eu ver Aqui se Tira o fundo Que maneiro Minha galera Achei Top Gostei Demais Depois me Fala aí Minha galera Nos comentários Se vocês Gostaram Eu achei Top Muito Da hora Muito Da hora Gostei Então Minha galera O vídeo Foi esse Interagindo Com o rapaz Muito Interessante Ele interagiu Comigo Eu achei Top Demais E é isso Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o joinha Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau